Salve família! Hoje dia 2 de outubro de 2020, comemoramos a inauguração da nova coleção da Batalha da Aldeia. Temos várias peças lindas e eu vou apresentar pra vocês hoje aqui na nossa confraternização na estação Aldeia Records. Vem comigo mano, vem comigo! Vou ligar a live aqui no Instagram, vou chegar com o geral aqui, certo mano? Então bora que bora! Salve, salve família! Filha! Firmeza total, todo mundo conectado aqui com a gente, tamo ao vivo aqui, certo mano? Gravando pro YouTube também, o conteúdo pro nosso canal, velho. As batalhas vão voltar, vai ter aniversário de 4 anos e hoje comemoramos a nova coleção da Batalha da Aldeia, certo mano? Vamos ver aqui ó, quem vai nos atender. Eita! E aí cachorro! Salve meu mano! Deixa eu falar aqui com esse menino. E aí GZ! Tá da hora! Firmeza guerreiro! Bom demais mano! Fundador da Batalha da Aldeia, prazer aí ó! Tem, 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 é nóis família! Tamo junto, o Colossito ali na câmera. Estamos entrando agora na estação Aldeia Records, certo mano? Espero que vocês gostem! Olha aqui! Nossos quadros, nossas conquistas aí, certo mano? Olha aqui, tem mais um aqui que é da Aldeia Records. Esse aqui não, esse aqui é da Batalha da Aldeia, o primeiro da gente, nosso primeiro quadro, tá ligado? Depois esse quadro aqui de 1 milhão. E depois esse quadro aqui da Aldeia Records, 100 mil. E ó galera, uma das nossas peças, certo mano? Vou mostrar pra vocês aqui ó, essa que eu tô vestindo, já é uma das novas peças da coleção. Tem o bucket também, certo mano? Vamos lá, vamos lá! Uh! Olha esse bucket galera! Saca só família! Todos esses buckets são igual esse meu, tá gente? Esse bucket aqui ó, ele é dupla face, tá ligado? Os dois buckets são iguais, esse é o meu, só que na parte de baixo, eles são assim ó, vendo? Ó que legal! Temos aqui os gorros da Batalha da Aldeia mano, ó que da hora! A internet tá com conexão baixa, mas vamos aí! Saca só família, vai vendo! Vai vendo! Olha aqui as bombetas! Olha só! Cê é louco tio! Irado, irado mano! Olha só mano! Bagzinha! Saca só aqui ó, o chinelo! Tem dois tipos de chinelo, tem esse que é o preto, e aí eu vou mostrar pra vocês o outro, tá ligado mano? Que é o refletível! Família, tô muito feliz mano, quero que vocês estejam com a gente nessa nova etapa, o site vai entrar no ar daqui um minuto! Daqui um minuto o site vai entrar no ar, vou colocar o link aqui pra vocês, tá joia? E aí Bob, bora estourar champanhe no lançamento? Vamos estourar um champanhe pra comemorar então? Vamos! Pera aí rapidão mano, rapidão, pera aí rapidão! Vamos mostrar aqui as camisetas pra galera! Lançamento, lançamento! Estourar um champanhe! Mostra champanhe então essa porra! Vamos lá! Galera, o site vai ser inaugurado novamente, só o menino manual! Olha o chinelinho dele, olha o chinelinho dele! Chega aí! O site acabou de ser inaugurado mano, agora há 6 horas, acabamos de inaugurar o novo site da Batalha da Aldeia, um novo modelo, tá ligado? E vamos comemorar aqui ó, diretamente da Aldeia Records com a família Best Drink mano, olha só o nosso coquetel de hoje aqui, diretamente da Best Drink ó, Xandong pai! Ai, 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 olha isso família, Best Drink chegando daquela forma com a gente, fortalecendo, vai ser a patrocinadora do aniversário de 4 anos da BDA, tá joia mano? Salve, salve família, tamo junto de coração aí ó, é nóis, quebradinha! Família Best Drink, valeu demais família! Vamos nessa! Ei, você estoura Bob? Os MCs estão chegando ó, vamos mostrar quem tá aqui já ó, Jafari tá aqui, salve Jafa! Beleza? Vamos no Grizz, vamos no Cunha, homem no Revis, ó o pai aqui mano, da hora demais, Jogueira, Dr. Leandro, satisfação família! E ó, ele e o atacou lá pra cá hoje, daqui a pouco vem o meu Atair, e aí a gente vai fazer uma session, uma batadinha, da hora pra vocês, vamos filmar pro YouTube, vamos retransmitir aqui também, tá ligado? Então mano, vamos lá estourar esse champanhe! Deixa a live com o Bob, ou deixa a live com o Alva! Aí! Chega Alva, vamos estourar! Não precisa estourar essa porra não mano, nunca estourei champanhe assim não parça! Capaz de dar alguma coisa de errado! Sai por baixo, tá ligado? Igual o Rojão! Ô família, chega mais perto aqui vocês mano, chega mais perto de verdade mano, esse aqui é um momento nosso! E caralho! Energia boa, por isso que eu não tiro! Já estouraram champanhe, 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 champanhe! Mano, estourou na minha mão sozinho! Energia boa cara, agora é chacoalhe e joga dele! Fecha a rua de troca e deixa fechado! Na verdade ela arrumou uma rolha alta em convenção! Ô família, era eu e o Gesê! Ô família, só estava eu e o Gesê lá na praça, certo? Pô, estourando champanhe na mão! É meu olho, é meu olho! Só tinha noia na praça! Pega na mão! Já mano, ela está na pressão mano! Só um colocão dele! Dá só uma mão! Não, pera aí família, na humildade mesmo, filma aqui galera! Tipo assim família, são quatro anos de um movimento cultural, velho! Que começou do zero, tá ligado? Com pessoas que deram de tudo, além da dedicação, além do empenho mano! Dedicaram suas vidas mano, que é algo, que é o futuro, tá ligado? Eu gostaria de agradecer a cada pessoa que está aqui hoje mano! Todas as pessoas que estão aqui hoje são especiais para nós! As pessoas que vão chegar, vocês que estão aqui com a gente! Eita! 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 Oh, o David passou na casa, velho! O David foi que foi, velho! Ah moleque, vamos comemorar a porra! Eita! Eita! Tchau! Eita! Mas aí família, bateu! De humilde mesmo! Todos os MCs Todas as pessoas, mano Que acreditaram no nosso corre As pessoas que criticam, mano As pessoas que não sabem a real essência da batalha da aldeia, mano Um dia a gente vai fazer questão De abrir as portas, mano Apresentar tudo pra vocês da melhor forma possível Que é com trabalho, tá ligado, mano? Se um dia hoje a gente começou do zero E hoje a gente tá onde a gente tá, mano É por causa de um trabalho muito dedicado, mano Um trabalho muito sério E eu amo muito, muito, muito vocês, tá ligado, mano? Obrigado mesmo, família Não tenho muito o que falar mesmo É só agradecer Porque a gente nunca conseguiu fazer uma coleção completa Tá ligado? Sempre foram peças aleatórias Mas hoje a gente tem tudo, tá ligado? Temos camiseta, gorro, shoulder bag Chinelo, caneca Cordão, gorro Tá ligado? Isso é um sonho, mano Porque é a nossa família que vai se expandir pelo Brasil inteiro, tá ligado, mano? E eu quero que vocês, mano Se presenteem Presenteem as pessoas que vocês amam E corre lá no site agora, mano Agradecer aí o Adelino, tá ligado? O nosso irmão de Londrina, Paraná Que chegou com a ideia da gente fazer essa coleção completa Muito obrigado, Adelino Tá ligado? Obrigado Jorge Oliveira Diogo Rock Leandro Colosso Alva Crise Jafa Lucão Coelho Giovanni, mano Todo mundo que tá aqui Todos os MCs Tá ligado? Adega Best Drink E pô, mano Também temos o parceiro do Salgadinho, mano Que eu vou apresentar pra vocês Tá ligado, mano? Chega aí que tem o Salgadinho pra galera, mano Hoje, meu pai também tá bom A Marquesa, filma aqui, ó A Marquesa Salgados, mano Depois a descontar A Marquesa está comemorando isso, tá ligado? Forneceu vários Salgados, mano Tá ligado? A gente nunca imaginou A gente nunca imaginou Que Um movimento cultural De batalhas Conseguiria Precitar tanta coisa, tá ligado? Esse é o começo, galera Esse é o começo Esse daqui é uma comemoração De um futuro próspero, tá ligado? Então, Adelino Adelino é brabo, mano Gratidão máxima a todo mundo aí Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos mostrar as peitas Vamos mostrar Aí, família Vamos mostrar aí E aí, Marquizinho Tá faltando você, hein, papai Coloca ele, convida ele Vamos convidar o Marquizinho aqui, safado Chega, Marquizinho Senta aí, safado Aí, galera Vamos mostrar as camisetas pra vocês Certo, mano? Vamos mostrar as camisetas pra vocês Segura aqui E aí, Marquizinho Salve, moleque monstro Primeza total Aí, família Tamo comemorando aí A inauguração aí Da loja virtual Da Batalha da Aldeia Com vários produtos irados Marquizinho tá longe, mano Marquizinho tá no Rio de Janeiro Podia tá aqui com a gente Hoje tamo fazendo uma conferma Autorização em família Tá faltando você, mano Tá faltando vários MCs A gente convidou vários, mano Hoje vai chegar alguns aí Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou aí E aí, Nauizeira Rasta Farway Ae, rapaziada Grande abraço, irmão E aí, mano E aí, meu chapa Fala, tamo ao vivo Tamo ao vivo, pelo Família, tamo junto, hein Uma satisfação imensa E Deus abençoe todas as famílias É nóis, moleque Bom, galera Tamo comemorando aqui, ó Lançamento da coleção Vou mostrar as peças Pra rapaziada, Mikezinho Bora lá, ó Bora lá Segura aqui pra mim Aê, família Saca só esse moletom Moletom liso Tá, não é canguru Mas é muito lindo Veste muito bem, mano Olha esse daqui Que é outro moletom canguru já Com detalhe da Batalha da Aldeia Segura aqui Só pra me mostrar Olha que louco esse moleta Tá ligado, mano Esquinta Aldeia Vamo lá, família Moleta oficial da Batalha da Aldeia Também esse daqui Olha que louco esse daqui Abre aqui pra mim Você é louco, mano Só pensa raro Esse aqui é canguru, tá Em breve vai chegar os porta-ventos Ó Mostra aqui pra galera, Coelho Olha essa camiseta aqui, ó Vinho Tá ligado Irara da Aldeia Temos a preta Tradicional da Aldeia também, ó Temos a preta Salve cunhada Salve cunhada Tudo bom? Na verdade é Nora Cunhada Sei lá, é Nora Olha essa aqui Essa aqui é novidade, hein, galera Saca só essa daqui Que louca Ó, que foda Ah, sua Tá aqui, safado Essa é novidade também Essa é novidade também Olha essa daqui, mano Que foda Mano Esse modelo é brabo, hein, velho Caraca, cuzão Vamo aqui, ó Filma aqui por causa da luz, mano Aqui, ó Muito louco Tá aí, dá aí, tá ligado? Esse daqui que é o modelo branco Tá ligado, mano O modelo branco Agora, essa daqui também é brabo, mano O índio Da favela, mano Olha só É o índio com uma quebrada dentro Muito foda O Thiaguinho vai colar daqui a pouco BMO vai chegar BMO vai chegar também A gente vai fazer uma batalhinha aqui com os moleques Agora, essa daqui, mano É muito linda Cor salmão, tá ligado, mano? Cor salmão Quem sabe, sabe Esse daqui é chileiro, rapaz Tá ligado? Hein, Bob? Explica pra eles Que acabou esse drop Já era Acabou esse drop Já era Não tem como comprar mais Tem a branca do índio da favela Tem a branca do índio da favela Olha, e quem gosta de vermelho Eu sou fã de vermelho Tá ligado, mano? Saca só essa daqui Também da batalha da aldeia Irado, galera Espero que vocês estejam gostando Aê, Bob Vou mostrar mais uma vez aqui as peças Os buckets Todos os buckets Que são esses dois São iguais a esse Tá? Eles são dupla face Tá vendo? Olha aqui embaixo É igualzinho esse, ó Ó, os gorrinhos Os gorrinhos da batalha da aldeia Os bonés Tá ligado? A torta, a barreta Olha a shoulder bag Que da hora Olha o chinelo Saca? E tem caneca também, galera Tem as canecas Saca? Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Pra te dar o 10 record, mano Olha aqui, ó Tem um modelo lindo aqui Ó, tem um modelo lindo ali, ó Que tá na seção de slot Alguinha Olha aqui Olha lá Aê Agradecer nosso parça Adelino Ó, que louco, Adelino Isso aqui, ó Satisfação, ó Ó o brabo Tá parecendo o Tiger Aqui, ele tá gringão, hein? Haha, tamo junto, brabo Cê é louco Preto chique, véi Ó, pode já Ô, pra começar a resenha, Mike Zinho Cadê você pra ficar bem muito com nós, Mike Zinho? Tá claro Galera, onde que você compra? O link da loja tá aqui na descrição, ó Loja.batalha.de Pode filmar todo mundo Tá no link Link na build de todo mundo aqui, ó O link tá na build dele Valeu, ó Mike Zinho saiu E aí, ó Griseira Na uiseira de Nárnia A família Best Drink aí, certo, mano? Ó, já tá portando, pai Daquela forma Refelzeira Tamo junto, galera Sacar só E aí, irmãozinho Tranquilidade Seja bem-vindo É o Tri que chegou na semifinal E aí, família Tranquilo? Ah, mano Esse moleque aqui batalhou na BDA Digital, mano Da hora, velho Chegou na semifinal da BDA Digital, mano Deu 50 e 50 Parabéns, mano Tamo junto, velho Aí, família Uma nova geração de MCs tá surgindo aí na BDA Digital O bagulho ia ficar louco Vou mostrar aqui Que a festa não começou ainda, galera A festa não começou ainda 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 Chegou daquela forma Xandão Estourando aqui Para comemorar a coleção nova Tá ligado, mano? Saca só, mano O Scar, né? Tem vodka ali dentro Tem cerveja Tem tudo hoje aqui, mano Essa garandinha aqui, ó Quem viu essa geradinha Lá no QNG antigo, mano Jamais sabe Como que ela estaria hoje Meu Deus do céu Que que é isso? Tem até corote Corote é nóis Refel Refel Tem corote, Refel Tem corote, Refel Tem corote, Refel Corote não, completo Chevette Chevette Chevette? Eu acelero Daqui que eu sei hoje Carburador e o macho de ser Aí, família Best Drink, certo, mano? Patrocinadora da BDA há quatro anos Vamos fazer uma festa muito linda Em novembro, tá? Então, família Em novembro Nosso aniversário de quatro anos Vai chegar Tá ligado, mano? Quero todo mundo com a gente Hoje estamos inaugurando Nossa nova coleção Espero de coração Que vocês tenham gostado Vamos postar mais Vamos postar os stories Vão estar sempre postando coisas aqui Durante hoje, tá? É uma festa assim Que a gente tá comemorando Com a família Com os irmãos, tá ligado? Convidamos pessoas aqui Importantes na nossa vida pra estar E é isso, galera Todo mundo que tá aqui, ó Logo mais vai chegar os MCs BMO vai colar aí O cara vai fazer uma batalhinha Tá ligado, mano? Burino Couto? Marquesa, mano Vai ter uns salgadinhos aqui, ó 800 salgados pra nós hoje, ó Diretamente da Marquesa Salgados Certo, mano? Pizzaria, lanchonete, esfirraria Ali na Avenida Ayrton Cera 72 Santa Maria, Osasco, mano Da hora Obrigado de coração Fizeram um descontaço pra nós, mano Agora colocou isso na câmera Que? Fechou? Resenha tá começando, galera Daqui a pouco Quando tudo estiver bêbado Jogar na Ping Pong, tá ligado? Fala pro público, mano Onde que fica a Best Drinks? O Abarão de Campinas 421 Centro de São Paulo Centro da Cecília Só chegar Aí, família A Best Drinks é delivery, tá ligado, mano? Você que faz um churrascão De final de semana Festa, casamento Abastecimento De qualquer tipo de bebida, mano Chega nos caras Que eles ficam bem próximo A Paulista ali, tá ligado, mano? Essa é a menina que ele falou aí Que ele é o Centrão de São Paulo E entrega pra todas as regiões de SP Arroga uma sessão de foto Se não fossem nossos parceiros, mano A gente não conseguiria Tá fazendo isso aqui hoje, tá ligado, mano? Tô aqui pra sessão de foto, ó O moleque tá tirando O site hoje, ó Coisa linda Olha, solta o som aí, cachorrada Liga esse som aí Cadê as mina aí? As mina vai chegar, pô A sua mulher tá lá em cima Tá ligado? Minha dona tá chegando, pô Respeita o pai Aí, família Pra quem tá chegando na live agora Vamos mostrar novamente os produtos, ó Shoulder bag Aqui, ó Shoulder bag da Batalha da Aldeia E, bota, se despede E, bota, se despede Bonés Estão no site Certo, mano? Gorrinho Tá ligado? E vamos que vamos Se despede aqui, bota E, dá uma brindada com Era eu e o Giovanni, meu Olha quem chegou, olha quem chegou Olha só quem chegou Negócio de música Salve, salve, família Toma aprendendo Trabalhar com o Bob é isso Esse cara é o senhor do Aldeia Records Ele tá trabalhando musicalmente Todos os nossos artistas, mano Tá fazendo um trabalho incrível E, mano, vamos decolar esse ano, velho Dia 16, lançamento do Alba, aí, ó Dia 16, lançamento do Alba Suco de fruta, dois 27 Dia 27 Dia do aniversário do Mike Ai, 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 ai Vai ter como Bolo Daquela fã Guaraná E muito doce pra você Uh Então, vamos pra cima Sabe pro Mato Grosso, aí Todo mundo que tá conectado Daqui a pouquinho Vamos abrir outra live Aqui no Instagram Agora, nós vai mostrar Vamos divulgar nosso site, tá Por favor, galera Comprem, se presenteem Presentem as pessoas que vocês amam E fortaleçam o nosso movimento, mano Se não fosse vocês, mano A gente jamais faria essas peças pra vocês Tá ligado, mano Tamo junto Link na Bill e nos Stories Link na Bill e nos Stories Vamos Beijo, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau